A reunião entre rodoviários e a classe patronal começou por volta das 10 horas da manhã na Delegacia Regional do Trabalho. Entre as reivindicações da categoria, estava um aumento do ticket alimentação, a diminuição da jornada de trabalho, o reajuste salarial, além de verba para a manutenção da clínica e do centro de formação da classe. Durante as negociações, os empresários apresentaram uma liminar que obrigava, em caso de greve, a circulação de 100% da frota durante os horários de pico. Caso inédito, até então. Após oito horas de negociações e muitos impasses, se chegou a um equilíbrio. Então ficou assim, o salário 8%, o reajuste, o ticket passa de 345 para 385, a clínica de 150 para 180. E a jornada de trabalho fica de 6 horas e 20 com uma hora de descanso fracionado. E a gente espera agora que eles levem essa proposta, que foi formulada pela DRT e aceita por ambos os sindicatos, para a Assembleia, que ela seja homologada e que amanhã não tenha nenhum tipo de paralisação. Em Assembleia, todos os números foram apresentados à categoria. Os prós e os contras foram analisados e, após muita conversa, a decisão foi unânime. Os rodoviários aceitaram a proposta e desistiram da greve. A nossa intenção nunca foi entrar em greve, não é verdade? A gente utiliza a cada minuto, a cada segundo, para chegar a um acordo, para que a população não seja prejudicada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto